O governo de Minas Gerais distribuiu 300 chips de telefone celular para as famílias com parentes desaparecidos no rompimento da barragem do Feijão aqui em Brumadinho. As famílias poderão utilizar os chips de celular para falar com as autoridades e buscar informações da tragédia. Em entrevista aos jornalistas, o coronel Borges, chefe do gabinete militar do governo de Minas Gerais, disse que o estado tem recebido todo o apoio do governo federal. O governo federal disponibilizou todo o esforço, todo o apoio necessário e aqui nós já estamos trabalhando de forma integrada com todas essas instituições. Estaremos recebendo uma equipe de engenheiros do Exército Brasileiro, que vem juntamente com engenheiros do DR, com engenheiros da Defesa Civil, fazer uma avaliação da estrada que está obstruída por barro, pelos rejeitos, para proporcioná-los a liberação dessa rodovia, que é uma importante via de ligação. E chegaram hoje a Brumadinho mais 300 policiais militares, somados aos 250 que já estavam aqui, são 550 PMs dedicados a garantir a segurança patrimonial dos que foram afetados por essa tragédia. Isso porque tem gente se aproveitando da situação das casas que tiveram de ser abandonadas para fazer roubos. Nós contabilizaremos quase mil policiais em Brumadinho, lembrando a todos que a zona rural é muito extensa, ela tem uma geografia inclusive prejudicada pela própria catástrofe. Então o que nós faremos com esses 16 pelotões que ficarão acampados, cada pelotão com 25 policiais, e fazendo atividades de varredura, inclusive para que as famílias tenham a tranquilidade de um serviço que já vinha sendo feito. Quem também deu entrevista hoje aqui foi o tenente Pedro Ayrara, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Ele afirmou que continuou hoje o trabalho em parceria com a equipe de militares que veio de Israel. Eles estão trabalhando na área onde teria sido encontrado o refeitório da Vale, onde estavam vários funcionários na hora que a barragem se rompeu. Esse local está entre 800 metros e 1 quilômetro da posição original do refeitório. A Ayrara também afirmou que os equipamentos trazidos pelos israelenses têm ajudado na localização de corpos. Esses equipamentos já têm se revelado úteis para as buscas. Eles tiveram três tipos principais de equipamentos. Alguns equipamentos dizem respeito ao mapeamento dos celulares. Outros equipamentos que são espécies de sonares. Então aquele equipamento emite uma frequência de som e a partir da resposta do material de diferentes densidades, a gente consegue fazer uma espécie de mapa, identificando quais áreas é mais provável de a gente encontrar corpos. E também um outro tipo de radar que ele consegue identificar a diferença entre a situação de quando um material é um material de concreto ou quando um material é um material de lama. Além disso, a gente também está utilizando um recurso deles, que são espécies de drones ligados a satélites. E isso auxilia muito no mapeamento dessa área atingida. E defensores públicos receberam denúncias de que há advogados aliciando parentes das vítimas dessa tragédia aqui em Brumadinho. Oferecendo um serviço como gratuito, mas em que há sim uma cobrança futura de honorários. Os defensores afirmaram que vão ficar aqui na cidade entre três e seis meses para atender as vítimas que não podem pagar por um advogado. A ideia é fazer com que o pagamento das indenizações saia o mais rápido possível. A Defensoria Pública da União veio trazer o compromisso com a população de Brumadinho de disponibilizar defensores públicos nos próximos três a seis meses para acompanhar o processo de indenização e de assistência jurídica para assistência emergencial junto à Vale, junto, enfim, eventuais órgãos federais. Outra notícia do dia foi a prisão de cinco pessoas a pedido do Ministério Público. Três funcionários da Vale diretamente ligados ao trabalho de licenciamento da barragem do Feijão e dois engenheiros terceirizados que emitiram laudos recentes atestando a estabilidade da barragem. Também foram expedidos mandados de busca e apreensão na sede da Vale, em Nova Lima, no escritório de uma empresa que prestou consultoria para a Vale e também nas casas de pessoas ligadas a essas empresas.